Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Jandre aqui, hoje tá aqui novamente, pessoal, no Pixel Piece, porque hoje vai tá obtendo finalmente o meu primeiro estilo de luta aqui no game, o Black Lag, e também, pessoal, bora tá aproveitando aqui pra falar sobre toda a minha evolução que eu tive de um episódio pro outro. Ficou curioso? Então bora, que vídeo hoje tá muito bom, bora lá. Bom, pessoal, bora lá, então. Como vocês sabem, eu voltei a jogar o Pixel Piece com um pouco mais de frequência, né? Eu voltei a opar nele de fato, tá? Pelo simples motivo de, como você sabe, a cada dia que passa o jogo fica mais próximo do seu lançamento, e eu prometi trazer tudo que tinha no game aí do seu lançamento em si, pra deixar vocês por dentro de tudo que dá pra você fazer no jogo, tá? Então bora lá, hoje vai tá obtendo esse estilo de luta, tá? Eu já upei bastante no game e vou, obviamente, resumir o que que eu fiz pra me evoluir tanto. Pra quem tem esse tipo de curiosidade, eu vou deixar tudo que for possível, realmente, informação nesse vídeo, tá? Que eu fiz de um vídeo pro outro. Então já lembra, antes de tudo, veja até o final, isso é muito importante, me ajuda pra caramba. Eu até recomendo pra você não perder nenhuma informação ou tirar alguma de contexto, tá? Lembra também, obviamente, se curtiu o vídeo, dá like e compartilha pra geral, pra quem é novo, seja muito bem-vindo. Considere inscrever e ativar o sim, lembra que possivelmente a Black Lag não vai tá completa nesse vídeo, tá? Até porque possivelmente vai ter que pegar mais tri e tal. Então na dúvida, segue o TikTok, que lá eu vou tá postando o showcase completo dela. Ou futuramente no canal eu posto ela também em um outro vídeo. No caso, eu posto como um conteúdo extra em outro vídeo de Pixel Piece, ok? Mas pra quem quiser ver antes, possivelmente vai tá no TikTok. Tá, primeiramente, bora tá falando que eu fiz de episódio pro outro. Basicamente, eu ainda tô level 101, tá, pessoal? Porque o que acontece? Eu ainda tô nessa ilha, no caso, né? Quando a gente vai falar tipo, pô, tu upou pra caramba e tu ainda tá aqui, como, cara? Porque tu não foi pra outra ilha. Eu fui pra outra ilha, tá? Só que acontece que tá acontecendo na maioria dos jogos que a gente tá trazendo testa, que é o seguinte. Não vale a pena ir pra outro local. Simplesmente você ficar no mesmo local. Isso acontecendo aí até outros jogos que eu já trouxe no canal, como o Grand Piece e tal. Vale mais a pena. Vale mais... Antes eu ficar nessa ilha upando que eu ir pra outra. Porque é que é muito, muito simples o up, tá? Então, bom. Como é que ele funciona, primeiramente? Bom, basicamente, eu peguei e vim pegando essa missão aqui, que é a da Hanabana, no caso. Acho que eu falei certo, perdão se eu fiz a pronúncia errada. E basicamente ela pede pra gente tá derrotando o Norgan, tá? No caso. Que é esse boss que fica aqui dentro. Ele é um boss que eu já tinha mostrado em outros vídeos, que ele dropa. Obviamente ele vai tá dropando aqui. Ele tenta de dropar a sua espada, pelo que eu me recordo. Porém, fora isso, ele dá muito XP, rapaziada. Tipo, é um XP absurdo. Ele não é um boss complicado de você tá derrotando. Longe disso, na verdade. Só que aquilo, eu peguei e fiquei batando ele várias vezes. E vocês vão ver que até agora ele vai, possivelmente vai me dar um level, eu acho. Vou até testar aqui um combo que eu tava testando. Tá, basicamente o combo é desse jeito bem aqui. Pessoal, 3 hits nele, né? Aí tu vai pra trás agora, né? Porque ele, olha, dá a chance do giro. O giro dá pra você defender, tá? Se você quiser, ó. Eu não consegui defender tudo, mas tudo bem. No caso, agora você vai dar 3 hits nele. Z, ok. Aí dá pra você continuar o combo. Depois que deu o combo completo, você vai pra trás e vai fazendo isso até você derrotar ele, ok? Bem simples, pessoal. Não é muito complicado em si, tá? Então bora lá de novo. Vou pegar aqui e fazer de novo esse combo aqui nele. 3 hits aqui nele. Vai, giro. Aí continua o combo bem aqui, ok? Depois que deu o combo, vai pra trás. E fica fazendo isso várias vezes. Essa espada eu vou mostrar, no caso, como é que eu fiz pra obter ela. Mas basicamente pra você derrotar o Naga, ok? Esse boss é bem simples. Basta você fazer isso aqui várias vezes que você derrota ele bem facilmente, ok? Mas bora aí pegar aqui novamente, né? Beleza, 3 hits. Faz isso aqui. E bora lá. Quando eu derrotar ele, já volto com vocês. Ok, derrotamos ele aqui, né, pessoal? Ganha aqui um pouquinho de XP. O P3 leves direto. E um pouquinho de dinheiro, né, rapaz? Porque não muito até, pra falar a verdade. E não, beleza. Pode pegar. A gente ficou enfrentando ele várias vezes. Só que, obviamente, chegou um ponto que eu tinha que ir pra outra ilha. Pra ver o que que tinha nelas, né, pessoal? Porque após eu ter upado um acerto red level. Deu essa curiosidade. Porque até então eu não sabia que era necessário só eu ficar aqui upando. Lembrando que uma tática interessante é você sair e entrar no server, tá? Pode parecer que não, mas funciona tudo bem aqui nesse jogo. Então basta você fazer isso que vai ter a gente dele tá spawnando novamente. Porque ele demora um pouquinho pra spawnar de novo, tá? Então ao invés de você ficar fazendo essa missão que dá menos XP. Você só sai e entra no server. E bom, a ilha em questão que eu decidi ir, pessoal, foi a Orange Pose, tá? No caso, a ilha da Ilha Orange, né? No caso, seria esse o nome dela. Então, bom, basicamente, bora lá rapidinho, rapaziada. Bora pegar o barco e ir lá rapidão. Que chegando lá a gente vai estar aí contando uma ilha que tem alguma das pessoas relacionada ao bug, tá? Que se eu não me engano é um cara da tripulação dele, ok? Então tá aí logo lá a Orange, tá? Então bora lá rapidão, pessoal. Level 60 a mais, né? Como eu falei pra vocês, era a ilha que a gente ia ter que vir depois. No caso, você tem que ir depois, tá? E é aquilo. Eu ainda não comprei o barco do Smoke, tá? Sendo bem sério que você ainda não comprei. Tô pensando sobre, tá? Mas um momento em diante, eu vou estar pulando essa parte, tá? No caso, calma aí. Eu vou espalar um barco aqui logo pra gente ir diretão. E quando chegar lá, eu já volto com vocês. Porque a direção já foi mostrada, né? Realmente demora, né, cara? De ir pra uma ilha pra outra com esses barcos. Na moral, velho. Tô quase comprando o barco do Smoke. Mas tudo bem. Chegando aqui, pessoal. Então, basicamente, vai estar pegando aí daqui em frente, tá? E aqui, a única coisa que eu vou estar mostrando em si, no caso, dando foco total, vai ser no boss dessa ilha, tá? Que é um boss que, mesmo que eu não tenha enfrentado tanto, em comparação ao Norgan, ele dropa uma espada muito, muito boa, tá? Que eu já mostrei, no caso, pra você. Mas vou estar mostrando ele agora, tá? E aí, esse boss bem aqui, pessoal, o Kabaji. Pra quem já viu o começo, John Peace lembra bastante dele, já que ele era um dos... Uma das pessoas da tripulação do Bug, né? Então, basicamente, você enfrenta ele e tem achatado roupando essa espada dele, tá? Como vocês puderam ver, eu tenho ela aqui. Ela é muito boa. O Z dela é bem útil, porque dá pra combar. E me ajudou muito, muito a upar, tá? Então, pra quem, quando lançar o jogo, quiser enfrentar um boss pra ganhar alguma espada, pode ser que isso daqui seja bem útil, tá? Então, basicamente, foi isso que eu fiz nessa ilha. Depois eu voltei lá pra ilha, obviamente, de volta, né? Enfrentei várias vezes o Norgan e fiquei upando lá, basicamente, até farmar o dinheiro necessário. Agora, bora voltar pra ilha, porque agora a gente vai estar comentando um pouco sobre baratia, ok? E, bom, pessoal, voltando aqui agora, qual era o meu foco, então? Depois que eu descobri que tinha Black Lag, que eu ia ter que conquistar ela, eu fiquei me perguntando onde é que ficava a baratia, porque eu não tinha obtido log pose de baratia. É aquela parada, eu tô comprando o máximo de log pose possível, porque mesmo que eu fique sem dinheiro, vale a pena, porque é algo que eu sempre vou estar utilizando, sabe? É algo que eu não vou descartar em momento algum. Vai me ajudar, de fato, sabe? Quando eu continuar jogando o game. Então, eu queria ficar comprando ele. Não achei até então, tá? Mas eu tive que ficar procurando pra saber onde é que ficava a baratia, né? Então, após descobrir, eu fui lá. E baratia, basicamente, pessoal, se eu não me engano, fica na direção. Basta você ir reto que você vai achar ela, saindo aqui da ilha do Norgas. Seguindo reto, você vai estar encontrando baratia, ok? Então, bora colocar um barco aqui e bora pra lá direto. Ok, pessoal, após chegar em baratia, no caso, a gente vai querer entrar aqui dentro de baratia, tá? E aqui dentro vai estar, no caso, o cara que vai estar ensinando pra gente a Black Lag, que, obviamente, é o Sandy, tá? Então, a gente vai estar falando com ele, tá? E aquela parada, após ter achado baratia, teve outra coisa que eu tive que ficar, no caso, farmando, né? Pra poder obter ela. Que era o quê? Dinheiro. Eu não tinha dinheiro aqui no jogo. Mesmo que dê pra farmar tranquilo em alguns bosses, é necessário uma certa quantia pra você obter certas coisas. E, obviamente, a Black Lag seria uma dessas coisas. Que, no caso, seria, obviamente, os 4k e 700 de gold. Fiquei farmando, voltei lá pra ilha do Norgas. Pode descobrir onde ficava aí, onde ficava o Sandro, no caso, tá? E continuei farmando lá até obter os 4.700 de gold. E após obter, a gente pode estar obtendo a Black Lag, já que a gente vai estar fazendo agora, já que a gente já está aqui, ok? Então, compra aqui a Black Lag, tá? Beleza, agora eu tenho o novo show de luto. Acho que, no caso, está aqui equipado, né? Ele fica no lugar do soco normal, né? Que a gente tinha. E tá aí. A gente tem o total aqui, no caso, de 1, 2, 3, 4, 5 ataques aqui pra gente estar aprendendo. Tendo em mente que a gente aprende eles, obviamente, upando maestria, tá, rapaziada? Então, obviamente, vai demorar um pouco, porque, cara, pode parecer que não, mas ir do 1 ao 50 de maestria é uma parada um pouco complicada, como vocês podem ver. É um pouquinho complicado só, cara. Então, eu vou ter que ficar farmando, realmente, pra conseguir a Black Lag no máximo. Possivelmente vai demorar um pouquinho em si, tá? Mas é aquilo, cara. Quando a gente tiver, a gente vai mostrar ela completa. Mas pra quem tiver alguma curiosidade, basicamente, o ataque do Z dela é esse aqui, rapaziada. Um ataque bem simples, né? É capaz que eu não fique utilizando a Black Lag, pra ser bem sincero agora, porque eu nem tenho ataque em melee, tá? É pra ser... Eu tô upando, mas, realmente, Blade. Eu não tô upando melee. Então, eu não vou nem dando dar, sabe, com ela. A não ser que combi. Aí, se combi, eu utilizo um pouco dela pra ajudar alguns combos com a minha espada que eu já tenho aqui, tá? Mas é isso. Agora a gente tem a Black Lag, né, pessoal? No caso, o estilo de luta aqui, o do Pixel Pixel, se eu não me engano, é o único até então que tem. Pelo menos é o único que eu conheça, tá? E é aquilo. Eu, como falei, eu vou upar o máximo possível pra tentar trazer pra vocês lá no TikTok, aqui no canal, tá? O próximo vídeo, possivelmente, vai estar falando um pouco do Haki. Ou, talvez, eu vou em busca dele, se tiver aqui. A gente já vai em busca pra tentar obter aqui, pra mostrar pra vocês no canal, tá? Vai ter vídeo de frutas e por diante. Mas, basicamente, foi isso que eu fiz aqui de episódio pro outro no Pixel Piece, tá, rapaziada? Como eu falei pra vocês, nos últimos vídeos, eu vou tentar resumir bastante o que eu tô fazendo nesses games, tá? Até pra não ficar confuso e seguir de uma forma bem linear o vídeo, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse vídeo aqui. Tamo junto, pessoal. Eu vejo vocês até o próximo vídeo de Pixel Piece aqui no canal. Tamo junto. Até a próxima. Comentem o que vocês querem ver no próximo vídeo, obviamente, tá? Até a próxima, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintal